Olá, eu sou o pastor Glauber Araújo e hoje é dia 21 de setembro. A meditação tem por título O Libertador para o Seu Povo. O verso vem de João capítulo 2, 11, que diz Assim, em Cana da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O vinho provido por Cristo para a festa, bem como o que ele deu aos discípulos como símbolo do próprio sangue, era o puro suco de uva. O profeta Isaías se referiu a este quando falou do vinho novo, num cacho de uvas, e disse Não destruam, pois há bênção nele. No Antigo Testamento, havia sido Cristo que aconselhara Israel. O vinho é zombador e é bebida forte, causa avoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Jesus nunca ofereceu tal bebida. Satanás tenta as pessoas a tolerância com apetites que obscurecem sua razão e entorpecem as percepções espirituais. Mas Cristo nos ensina a controlar a natureza inferior. Toda a sua vida foi um exemplo de abnegação. Para vencer o poder do apetite, sofreu em nosso favor a mais dura prova que a humanidade poderia suportar. Foi Cristo quem deu instruções para que João Batista não bebesse vinho nem bebida forte. A mesma prescrição havia sido dada por ele à mulher de Manoá e proferiu uma maldição sobre quem levasse a taça aos lábios do próximo. Cristo não contradiz os próprios ensinos. O vinho não fermentado que ele proveu para os convidados das bodas era uma bebida saudável e revigorante, que colocaria o paladar em harmonia com o apetite sadio. Quando os convidados, na festa, notaram a qualidade do vinho, foram feitos questionamentos que levaram os servos a contar o milagre. Por algum tempo, os convidados ficaram surpresos demais para pensar naquele que havia realizado a maravilhosa obra. Quando, afinal, o procuraram, viram que havia se retirado tão discretamente que nem os próprios discípulos tinham percebido. A atenção das pessoas presentes se voltou então para os discípulos. Pela primeira vez, tiveram a oportunidade de declarar sua fé em Jesus. Contaram o que tinham visto e ouvido no Jordão. E em muitos corações se acendeu a esperança de que Deus dera um libertador para o seu povo. As notícias sobre o milagre se espalharam por toda aquela região e foram levadas a Jerusalém. Com um novo interesse, os sacerdotes e anciãos estudaram as profecias que indicavam a vinda de Cristo. Portanto, reflita nesse pensamento. Qual milagre você necessita que Jesus realize na sua família hoje? Entregue a sua família a Deus e confie na providência dEle.